Eu conheci a Ivete, ainda pequenininha Ela tinha um chevette, que era uma gracinha Além do seu chevette, a Ivete também tinha Uma mobilete que era muito bonitinha Além do seu chevette, a Ivete também tinha Uma mobilete que era muito bonitinha A Ivete emprestava o seu chevette aos amigos Coitadinha da Ivete, isso foi o seu castigo Depois que esculhambaram o chevette da Ivete Ainda passaram a mão na sua mobilete Depois que esculhambaram o chevette da Ivete Ainda passaram a mão na sua mobilete Ainda passaram a mão na sua mobilete Eu conheci a Ivete Ainda pequenininha, ela tinha um chevette Que era uma gracinha Além do seu chevette, a Ivete também tinha Uma mobilete que era muito bonitinha Além do seu chevette, a Ivete também tinha Uma mobilete que era muito bonitinha A Ivete emprestava o seu chevette aos amigos Coitadinha da Ivete, isso foi o seu castigo Depois que esculhambaram o chevette da Ivete Ainda passaram a mão na sua mobilete Depois que esculhambaram o chevette da Ivete Depois que esculhambaram o chevette da Ivete Ainda passaram a mão na sua mobilete 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 Ainda passaram a mão na sua mobilete